mais um enxame chegando aqui em casa a gente pois essas caixas aqui pra ver se entrava aqui mas aparentemente estão entrando numa caixa lá no fundo deixa eu ver falar entrando uma daquelas caixas ali acho que é naquela de cima daqui a pouco vou ter que ir lá olhar mais de perto ver como é que tá eu não sei qual que acha que elas entraram para depois ele vai embora nem para o sítio aqui não dá para ficar não porque é na cidade e eu vou virar o celular aqui ó umas caixas empilhadas ali e embora esperava acabarem de entrar e pois ele vai embora para o sítio bom espero que o vídeo fique bom e vocês gostem um abraço a todos aí